E aí, eu boto esses stories bem, né, com a música que eu acredito muito, que é a resposta. Aí vem um, 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 chega um vídeo no meu WhatsApp, de Everton Soares. Beijão aí. Velhinha, cadê você, fio Tucanco, fio Tia Parica? Tô aqui na sua rua, na sua caixa. Não tô vendo o seu carro, não quer vir pra Peneto Márcio. Criança tá pinonado, fio Tia Parica. Cadê você, meu padre? Ah, pimpô! É um fofo, viu? Carinha! Ixi, ixi, carinha! Cheguei com o aivete, não bate lá, meu patrão! Com o aivete, eu vou te chocar aqui. Já pinonado! Não quer vir pra Peneto Márcio. Na chuva, não. Na chuva, não. Com o aivete, eu vim. Já que tá aqui, ó. Quem reagir mais a esses stories aqui. Everton Soares hoje vai liberar um trocozinho porque é ruim. Fio Tucanco. Você manda no meu dinheiro. É fio Tucanco. Fio Tucano. Fio Tucano. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Já que vocês gostam da fuleiragem, uma vez na semana eu vou tá fazendo uma caixinha de perguntas aqui com esse gago sem vergonha aqui, viu? Manda, manda a pergunta aqui pra gente. Hoje eu vou falar a verdade. Tinha mais educação, viu? Você tem um buchinho na minha cara. Na sua cara, não. Eu tô sempre pra cá e botei a mão aqui. Hoje eu vou falar a verdade. Sem papo na liga. Comigo de boquinha não. Eu vou responder tudo. Manda, manda, manda. Vou deixar aqui a caixinha armada pra vocês aqui. E manda o que vocês quiserem que a gente responda em tudo. Sem papo na liga. Deixa, deixa que esse gago diz um fio Téa. Ele falta pra falar normal. Feche o topinha no meu lado. Fio Tucano. Fio Tucano. Feche o topinha no meu lado. Gago, você já recebeu um beijo grego? O que é beijo grego, velhinho? É... Um beijinho no seu fio Fó. Me respeite, fio Tia Palinca. Tá confundindo com o outro? É fio de quem, cara? Você tá louco, ué? Conversa na poeta. A linha que eu recebo. O que eu recebo no meu paeco. O que o povo quer me dar? Um beijo grego. No meu paeco. O que o povo quer me dar, banho de bechanga. O que eu recebo. Cada jogação lhe pergunta. Olha que puto. Olha que mancho. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Só pra mostrar duas pessoas tociosas que gostam de dinheiro. Uma é essa e a outra é a tia Rosa. Vou mostrar aqui pra vocês. Pense duas pessoas astuciosas. Que não pode ver oportunidade que já agarra. Eu quero o Trisal. Eu, ele e a Lolani. Quero ver se ele dá conta. Ó, quando ele era solteiro, ninguém queria. E agora que hoje ele tá namorando aí, todo mundo quer. Ele não vai querer não, viu? Filho, tia paliga, tanta vez. Você pode dizer isso. Você me canta na sua vida. É o gacho que pensar, é? É o gacho que você pensar. Eu quero, viu? Me chama. Esse que fez a pergunta conhecida, viu? Esse gago deve pedir direto pra você atolar nele. Oxi. Eu com o eixo e o seu capeiro piquito escorrida. Eu com o eixo e o seu capeiro piquito escorrida. Eu com o eixo piquito escorrida. Tito safado. Me respeita, viu? Link, já quero começar hoje, meu lindo. Esse gago já tá faturando aí, tá vendo? E tá com o olho grande, minha filha. Não, o olho grande, não. Não é o olho grande, não. Como você tá faturando? E por que o povo não pode faturar também? Vai dar tudo pra faturar. Puta coião. Ele também é babado. É sequência? Se não, meu filho, eu vou ficar a noite respondendo isso aqui. Verinha, meu lindo, manda aí o link dos vídeos pra ganhar dinheiro. Chota logo o nick, chipoa logo. Todo mundo quer faturar teu dinheiro. Eu tô só esperando o cara falar comigo aqui pra me liberar ainda hoje. Não sei se ele vai me liberar. Mas qualquer coisa, eu já solto hoje. Baixa pro meu baixinho. Luiz, molal aí. Ai, ai. Só pra interferir aqui. É, deixa eu ver. É, é mesmo. Então, meu lindo, aí sabe o que você vai fazer? Pega o seu celular e vai fazer a publizinha pro rapaz também. Ele é pinonado. Você é pinonado. Você é meu patrão. E daí? Não tem nada a ver não, meu lindo. Pra fazer a publi aqui no meu não, meu lindo. Mas de qualquer forma, meu parceiro, parceiro Luiz, ó. Meu parceiro Luiz, muito obrigado de verdade aí pelo convite, viu? E vamos ver se a gente aparece, viu? Se tudo der certo, tamo lá. Tamo junto. Como é? Eu vou aparecer aqui em Pirapuxu. A cidade de Vichinha. A gente tem bando tá vivo e tudo. Me convidou. Por uma... Uai, ainda ouvi? Em Pirapuxu. Em Pirapuxu. Em Pirapuxu. Iracemaker. emet simora, Luiz Moral. Que convidou. Eu, meu patão. Que importa, pode. Eu vou com Pinonado E... A cidade de Vizinha é onde, hein? É? Pirapuxu. Por um bothinho, que tá vivo. Vai dizer, iaiyá, competam para você e com certeza eu vou aparecer aí, eu. Obrigado por seu convite. E eu vou convidar eu, viu? Fico muito fico. Oii Verinha. Você pode me ajudar com 20 reais, para me jogar? Você tem a carta e para o povo pedir dinheiro a essa pessoa. Porque você fica dizendo ao povo que eu sou pi. Você é pi no lugar do chico. É, você já fez chuva dourada. O que é isso, Ivaninha? Chuva dourada é saber se o cara ou a mulher já mijou na sua boca. E a sua com uma pifada na minha boca. Luiz Molau, obrigado pelo convite. Eu vou sim com certeza. Eu, meu patrão. Isso, agora sim. Fazendo a publizinha no seu. Muito bem. Obrigado. Eu vou aparecer. Aparecer aqui esse AIA. Luiz Molau e Pirapuxu. Nossa, cidade vizinha. Se ele vai para o AIA. Luiz Molau que convidou. Eu e meu patrão. Quem pode, pode. Eu vou com o Piranaro. E a cidade vizinha é onde? É Pirapuxu. Cidade vizinha vai ter festa. Vai ter AIA. Com pedra para vocês. Com certeza eu vou aparecer aí. Obrigado por seu convite. Me convida eu. Fico muito feliz de coração. Te amo, meu senhor. Tá. É? Tchau. 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 Tchau.